E olha, um motorista de 42 anos foi preso em flagrante ontem à noite por contrabando. Ele foi flagrado por policiais rodoviários do Tor com um caminhão carregadíssimo com cigarros contrabandeados que vieram do Paraguai. A gente tá vendo as imagens aí desse caminhão. O local foi lá na rodovia deputado Roberto Rollemberg, viu, na altura de Buritama. O suspeito disse que transportava aí na parte de trás, nesse baú, carne de frango. Inclusive mostrou a nota fiscal aos policiais. Mas quando eles abriram essa parte traseira do caminhão e começaram a fazer ali a vistoria, encontraram todas as caixas aí de cigarros, pessoal, que estavam lá guardadas. O motorista foi encaminhado pra cadeia de Penápolis e os produtos apreendidos já estão na Receita Federal.